muito bem vamos então agora pessoal vir aqui no nosso delphi e vamos criar essas nossas tabelas ok então vamos abrir aqui o msb manager aliás criar tabelas não criar os campos né pelo amor de deus é os campos estoque vamos ver quais são as tabelas eu vou criar na tabela saída pai certo então em vez de dar e lá dar um alter table lá no sql coisa que vocês já sabem fazer aqui a gente vai usar este essa ferramenta para facilitar então campos tem uns cinco então eu vou criar mais quatro campos o novo campo então vamos dar o nome para esse aqui de vão seguir o padrão é padrão aqui deixa eu fechar aqui eu acho que o padrão é saída pai e daí o nome do campo ok então a botão direito novo campo então vou botar aqui saída pai mas eu tô tão esquecido assim essa aí sai pai sai pai sai pai o primeiro campo pessoal lá aqui no é número parcelas então tá aqui ó não vamos definir nem como nulo nem com chave primária certo um tipo de dado é do tipo inteiro inter ok ok certo aqui ó vamos vamos validar isso aqui olha só que aconteceu já criou o campo aqui tá ok vamos criar então mais outro campo é sai pai underline valor da parcela né tá tipo de dado então vamos pegar aqui numérico certo vamos pegar o padrão que eu tô usando lá que foi 15 e 15 2 muito bem ok aqui ó numérico 15 2 que eu também tinha usado lá desde o inter base ainda novo campo sai pai que mais que vou criar aqui é que se falou parcela a total total de parcelamento do parcelamento tipo de dado então vai ser o numérico 15 2 e isso aqui vocês já sabem né não tem nem porque a gente ficar quase nem veria necessidade de eu mostrar isso aqui a criação e sai pai pai dívida tá ok vamos ver aqui a minha dívida numérico 15 2 ok meu sql altertei por sair da pai claro poderia ter feito isso aqui direto né mas vejo que é uma ferramenta justamente para facilitar a nossa vida tá ok? Muito bem, está criado meus quatro campos Já existem aqui, tá beleza Vamos fechar aqui agora Vou fechar aqui também Minha tabela, meus registros, meus atributos Já foram inseridos lá no banco Então agora a gente vai poder começar a manipular isso daqui Então se você vier aqui Vier aqui no Data Field E vier aqui e procurar Veja que ele não está aparecendo Porque isso aqui, como vocês já sabem Que eu já ensinei no outro DVD E você que já tem conhecimento já sabe também Você tem que vir aqui no Dados Pegar a minha tabela Saída Pai Onde está? Saída Pai Botão direito e mandar adicionar todos os itens Agora ele aparece ali Certo? Agora você pode vir aqui no Saída E começar então Vamos clicar aqui Agora está aparecendo aqui Tranquilo? Então vamos pegar aqui Saipai número de parcelas Esse aqui vai ser ligado com o Saipai O valor de parcela Esse aqui vai ser ligado com o Saipai O total de parcelas O valor total E por último A dívida Vamos pegar aqui O dívida Pronto pessoal Vamos salvar isso aqui Vamos rodar isso aqui Veja que agora sim Agora sim Nós temos isso aqui Beleza Vamos cessar aqui Nossa saída Veja que nós temos aqui Agora todos esses itens aqui Tá ok? Então vamos botar aqui Vamos supor que Aqui também Esse aqui já foi criado Mas só para ver se está gravando direitinho Vamos supor que foi feito em duas parcelas Dei R$200 Que daria R$400 E deve os R$400 Vamos salvar isso aqui para ver Tá ok Vamos para o próximo Voltamos É isso aqui pessoal Está funcionando perfeito Agora a gente tem que implementar isso aqui Na nossa aplicação Para fazer com que isso aqui seja gerado automaticamente Ou seja A partir do número de parcelas Já gere as parcelas aqui embaixo Primeiro vamos ajeitar coisas simples Como por exemplo Conforme eu digito aqui 2 Aqui no parcelas E o valor da parcela Ele já gere o total No caso dessas parcelas Tá ok? Então vamos lá Olha só Como é que eu vou fazer isso aqui pessoal Eu vou fechar isso aqui Ah e também colocar no formato moeda Então vamos ajeitar isso daqui Vamos vir aqui no DM dados Vamos colocar esses 4 caras aqui Então total da dívida Total da parcela Esse valor da parcela Veja que eu estou precisando de tecla shift Vamos colocar aqui Corrência true Pronto Então isso aqui já está resolvido Então agora só falta vir aqui no saída Então vou dizer que quando eu saio daqui Quando eu saio do meu número de parcelas Então aqui no evento onExit A gente vai dizer que o total da dívida O meu DM dados Ponto IBL Saída Pai Aliás é Saída Pai Valor total Que tem que receber Ponto Valor Vai receber Dois pontos Igual O que que ele vai receber Vai receber O DM dados Ponto TBL TBL Saída Pai Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou sair da Pai Deixa eu ver Ah perdão aqui pessoal É Na realidade é que Aqui é pra ser Não é pra ser valor total É pra ser valor Das parcelas Que é o que a gente criou agora por último Tá ok E aqui Vai receber O saída Pai É que tá aqui embaixo Né Vou ver aqui Código da saída É saída Pai Aqui Aqui embaixo Onde é que tá Número de parcelas É que ele Jogo um pouquinho mais pra baixo Multiplicado Pelo DM dados Ponto TBL Ponto Saída Pai Aqui embaixo Pelo valor Da parcela Saída Pai Isso aí Ponto Valui Tá ok E Dá um F12 Quando eu saio desse campo Ele deverá fazer a mesma coisa Então no 1 exit A gente vai chamar O Deixa eu ver qual que é O cara aqui No DB16 exit Que é esse cara Db16 exit Chamamos ele Vamos testar Vamos testar Então isso aqui Rapidinho Neri Neri Acesso liberado Estoque Saída Vamos botar aqui Então aqui por exemplo Aqui ó Três parcelas Deu 600 Aqui eu estou trocando Os campos Aqui eu só estou trocando Vejo que eu coloco 4 aqui Não é pra ser aqui É pra ser Ao contrário Aqui Mas tudo bem Então na próxima aula A gente dá continuidade Um abraço Tchau